E aí, pipocada! Aqui é a Daya, do Portas de Papel, e o vídeo de hoje é a tag do Percy Jackson. Deixe seu like, não esquece de se inscrever no canal, curta, compartilha e ativa o sininho para receber todas as notificações. Bora começar? Até que enfim, eu trouxe o Percy Jackson! E aqui, já está aqui o meu box. Ai, gente, esse box é tão lindo! Lateral, outra lateral do box. E vamos ver os livros. Olha, gente, cada capa mais maravilhosa. Tcharam! Olha esse! Então, bora começar? E hoje, eu tenho uma ajudante muito especial, que o Gui vai me ajudar com a tag, porque são muitas perguntinhas. Bora começar? Como conheci os livros do Percy Jackson? Eu conheci os livros do Percy, do Percy Jackson, através de uma leitura coletiva, que nós lemos com a turminha do Lendo como um Garoto. Qual o seu livro favorito? O meu livro favorito é a Batalha do Labirinto. É o meu livro favorito da vida, porque o Percy não fica só na cidade. Ele vai nesse labirinto e vai encontrar criaturas muito interessantes ali. E uma fazenda que é de arrepiar. Qual é o livro que você menos gostou? Ai, gente, o livro que eu menos gostei foi o primeiro livro da série, porque aqui vai apresentar toda a história do Percy. E essa temática de apresentação dele na cidade, é um, assim, eu achei muito chato. E qual é o seu Deus Pai? Olha, essa é uma pergunta bastante difícil, porque se eu estivesse no acampamento meio sangue, com certeza eu ficaria no chalé de Afrodite. Porque, assim, né, eu sempre gostei de coisas fofinhas e acho que combina muito comigo. Agora, como a pergunta é o Deus e não a deusa, a gente sabe que Afrodite, além do marido Efesto, ela teve vários, assim, vários amantes, né? De Apolo, eu acho que eu não seria filha de Apolo, não, porque Apolo é assim, né? Ele é muito lindo, ele é o Deus do Sol, o Sol, né, transporta o Sol na carruagem. E também o Deus da Guerra, acho que como eu sou uma pessoa de paz, talvez eu seria filha, então, de Efesto, porque ele é muito criativo, ele faz armamentos, e eu gosto muito de trabalhos manuais, eu gosto de fazer tricô, crochê, tudo quanto trabalhos manuais. Então, eu seria filha da Deusa Afrodite com o marido dela, o Efesto. Qual é o seu personagem favorito? O meu personagem favorito, com certeza, é a Anabete. Qual é o personagem que menos gostou? O personagem que eu menos gostei foi a Anabete. Ah, gente, foi! É assim, é um misto de amor e ódio. Eu gostei bastante da Anabete, porque ela, assim, é muito corajosa, e ela tá ali sempre com o Percy, né? O Percy. Ah, não, eu sempre falei Percy, pra mencionar sempre Percy. O momento favorito dos livros. Não, calma! O personagem que eu menos gostei também foi a Anabete, porque ela demorou demais pra beijar o Percy, e eu queria que rolasse bem aquele romance, e eu shippei os dois, e ela não queria simplesmente namorar ele. Ela gostava dele, mas não queria namorar, então, assim, né? Mas, pra não ficar repetindo a Anabete, também foi o Dionísio. Porque eu achei, assim, ele um pouco chato, né? Ele não participou ativamente da história, a não ser um único livro que ele teve, assim, uma participaçãozinha melhor. Momento favorito dos livros. O meu momento favorito foi quando o Percy, ele conheceu o Tyson. Ai, gente, é uma história tão bonita de amizade, né? Que todo mundo ficou contra o Tyson, por ele ser do jeito que ele é. E aí, o Percy deu o maior apoio pro irmão, acolheu o irmão. Você teve alguma teoria enquanto lia os livros? Tive. E, assim, foi uma teoria que não cumpriu. Porque eu pensei que a Bianca de Ângelo e o irmão dela era filho de um dos grandes, então, eu pensei que eles seriam irmãos de Thalia, né? Filhos de Zeus. E acabou que eles eram filhos de Hades, então. Foi uma teoria que não cumpriu. Em quanto tempo você leu a saga? Essa saga foi bastante longa, né? Mas eu li e demorei, assim, um pouco mais de um mês pra poder ler a saga completa. O que os livros deixaram de ensinamento para você? Que não importa qual grande é o problema que você tenha, seu pai sempre irá te reclamar. Não, esquece. O livro, ele é, assim, um grande ensinamento de lealdade, de amizade, sabe? É isso. Você pretende ler a saga dos heróis do Olimpo? Sim, porque eu amei Percy Jackson e foi, assim, um dos meus preferidos do ano e eu quero muito dar continuação. Você gostou dos filmes também? Olha, o primeiro filme eu não gostei muito, não. Mas o segundo filme, que é o Mar de Monstros, eu gostei muito das criaturas que vão aparecendo no filme. E uma parte do filme, assim, que eu não gostei muito, não, é porque no primeiro filme, a Annabeth, ela rouba um pouco da cena da Clarice. Igual na Batalha Lá, da Bandeira, quem estava no lago era a Clarice e não a Annabeth. Então, essa troca de a Clarice não aparecer muito bem no filme e essa troca de personagens, que é bem diferente do livro, isso eu não gostei, não. Um ser fantástico da série que você gosta. Com certeza, o Black Jack. Mas eu também gosto muito do Grover. Então, acho que eles estão ali. Acho que o Black Jack é porque, quando eu era criança, eu amava Sarah e o Cavalo de Fogo. Então, nisso do cavalo, né, ele trocar de mundos, Sarah e o Cavalo de Fogo, e passar dentro daquele arco. E foi isso que fez eu gostar bastante do Black Jack. Contra a corrente do peixe ou boné da invisibilidade da Annabeth? Eu acho que eu ficaria com o boné. Porque, gente, pensa, você colocar um boné na cabeça e ficar invisível, dá pra você entrar em vários lugares, tipo no supermercado. Ninguém te vê e você poder comer o que quiser. Acho que seria um sonho. Raio Mestre dos Céus? Do Zeus! Isso aqui, pra mim, é Céus. Raio Mestre de Zeus ou Tridente de Poseidão? O ajudante do dia não tá entendendo a minha letra. Raio Mestre dos Deus ou Tridente de Poseidão? Isso. Ai, com certeza seria... O Raio Mestre, porque eu tenho muito medo de mar. E pensa, tem pessoas, gente, que dá vontade de pegar um raio e... Sabe? Igual o Nino do Castelo Ratimbo? Quando o tio dele grita Raios e Trovões! E começa aquele barulho todo. Eu sempre achei aquilo muito legal. Então, acho que seria o Raio Mestre de Zeus. Espada Mística de Nico ou Escudo de Thalia? A espada é muito legal, né? Porque ela ressuscita os mortos. Mas pensa comigo. E depois? Ficar devendo... Ficar devendo esses mortos, esses espíritos? Acho que não seria nada legal. Então, acho que o escudo seria muito melhor. O escudo de Thalia. Zoe, doce, amargo ou Bianca de Ângelo? Ai, com certeza, Bianca de Ângelo. Porque a Zoe, assim, né? A Zoe, eu acho que ela foi um personagem, assim, muito ranzinza, muito sensual. E a Bianca foi muito corajosa quando ela entrou, né? Dentro daquele aparelho inventado por Efésios. E ela protegeu todo mundo. Acho que ela foi muito corajosa. Eu sou mais a Bianca. Senhorita O'Leary ou Black Jack? Eu gosto bastante do Black Jack. Mas, apesar do Black Jack ser o meu preferido, por causa da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que quando eu vi o filme, né? E ele sai de uma árvore. Eu acho que a senhorita O'Leary, por ela poder viajar dentro das coisas, né? Dentro da terra, dentro das árvores e tudo por baixo, eu acho que seria muito interessante. Eu queria fazer uma viagem dessa. Quiro ou o senhor de... Ai, com certeza o Quiro. Gente, vocês já viram o Centauro? Que gracinha, né? Eu sou apaixonada, assim, vocês sabem. Eu gostei do Grover porque eu gosto bastante, né? De pão e as patinhas, assim, né? Ah, eu não sei. Eu também vi o Labirinto do Fauno e eu fiquei doidinha. Então, assim, acho que o Centauro é o mais interessante. Notar no Mar de Monstros ou no Labirinto de Dádalo? De Dédalo. Dédalo. Você quer ir lá? Gente, ele não leu o livro. O Labirinto, com certeza. Porque o Mar de Monstros, assim, eu acho que eu tive bastante dificuldade em imaginar tudo. E não foi uma coisa muito interessante, aquele arte, sabe? Não, o Labirinto é muito melhor. Rachel ou Annabeth? Com certeza, Annabeth. Apesar de que, quando o Oráculo tem spoiler, mas assim, né, eu penso que se uma série já passou de 5 anos, então os spoilers podem ser grátis. Mas, com certeza, apesar de eu gostar demais do Oráculo e de eu ficar tentando desvendar as profecias do Oráculo, ah, gente, a Annabeth que me deu um misto de amor e ódio e isso tudo, ela provocou várias emoções em mim e eu gostei disso. Corrida de bigas ou caça-bandeira? Ah, e com certeza caça-bandeira. Porque, assim, eles fazem muita trapaça no caça-bandeira e a gente pode ver as ninfas, né, nas árvores ali, tudo participando do livro e um monte. E tem também o punho de Zeus. Então, sim, a caça-bandeira. Acabou. Acabou! Ai, gente, então é isso. Se você gostou, por favor, deixe seu like. Um grande beijo e muitas letrinhas de amor.